Primeiramente eu vou falar de algo que há quase 20 anos eu venho falando em todas as minhas, praticamente todas as minhas palestras, é título do meu livro, quem conhece o conceito de educação sem distância e que eu vejo que fico muito feliz de ver que muitas das coisas que eu vinha defendendo há algum tempo começam a ser mais bem aceitas, muita coisa que o professor Moran já falou e vem falando há muito tempo também, dessa coisa de não haver separação entre virtual, real, a gente tem que misturar tudo, e uma coisa que eu sempre comentava e muita gente não aceita, que o termo educação à distância ele é preconceituoso, o próprio termo. A educação à distância já sofre preconceito, basta ver que, por exemplo, no Brasil, um curso à distância não pode ser 100% à distância, por lei a avaliação tem que ser presencial, ou seja, a própria lei já demonstra um preconceito com relação a essa, digamos, modalidade. Na hora de se credenciar uma instituição para ministrar cursos à distância, as regras são muito mais rígidas para, se exige muito mais quando a instituição vai credenciar um curso à distância. Eu não estou pedindo que se reduza essas exigências, é bom que sejam rígidas, mas elas precisariam ser tão rígidas também nos cursos presenciais. Por que que, por ser presencial, então se exige menos? Aliás, o próprio termo presencial, já hoje em dia, já não faz tanto sentido, porque as videoconferências ficaram tão, evoluíram tanto, hoje, se você pega um celular, você consegue fazer uma videoconferência de qualidade, como a gente via nos seriados dos Jetsons e parecia coisa de um futuro distante, e estamos no futuro agora. Eu fiz recentemente um evento em Gramado, eu coordenei uma mesa em um evento em Gramado sobre realidade virtual, realidade aumentada, e nós tínhamos lá uma das participantes da mesa, a professora Isacep, não pôde comparecer, ela estava de São Paulo, e ela entrou por Hangout. A gente já previa transmitir por Hangout essa sessão, mas, assim, como cada participante da mesa também estava no Hangout, alguns com o seu notebook, outros com o seu smartphone, algum contábil, então, a gente tinha uns cinco Hangouts rodando em paralelo. Um apontando para a plateia, outro apontando para a tela, outro apontando para os próprios participantes da mesa. E aí, ela acabou de apresentar, e ela achou que ia ser como ela estava acostumada quando ela fazia apresentação via videoconferência. Ela fala para as paredes, não sabe para quem está falando, acabou, tchau, não sabe o que aconteceu, mas aí ela estava falando e vendo todo mundo, como se ela estivesse lá presente. Aí o próximo palestrante começou a falar, e ela, então, uma hora interrompeu, como a gente interromperia em uma mesa redonda normal, para comentar alguma coisa, e aproveitou para comentar, poxa, eu estou me sentindo como se eu estivesse aí, né? Primeira vez que eu estou participando de uma mesa redonda à distância e realmente vivenciando isso, porque ela... E a custo zero, praticamente, algo que, para se fazer uma videoconferência dessa forma, algum tempo atrás, exigiria altos custos de conexão, uma sala de videoconferência super sofisticada, com aquela câmera que segue automaticamente. a nossa câmera era pegar o celular e apontar para onde tinha que... Houve até uma demonstração lá de realidade aumentada, com movimentação pela sala, mas era só mexer o celular e pegava quem estava à distância. Depois, automaticamente, já gerou um vídeo, aliás, se alguém quiser ver, esse vídeo está disponível, e daria para acompanhar, mesmo online ou depois. Tudo isso a custo praticamente zero, ou seja, qualquer estudante hoje tem condições de preparar algum evento presencial. Digamos, nesse caso, eu vou dizer que a professora Isa não estava presente na mesa, ela estava presente. Então, chamar de presencial apenas se você estiver no mesmo local físico, já é também um preconceito, porque a presença não depende do contato físico, você pode ter uma presença mesmo à distância. Então, já não dá para chamar os cursos convencionais, entre quatro paredes, de presenciais apenas, porque o curso à distância também, no meu entender, é presencial. Então, querem ver como o termo educação à distância é preconceituoso? Vejam a proposta que eu tenho de mudança de maneclatura, vamos ver se o professor Moran concorda. Por que não chamar os atuais cursos tradicionais, em vez de presenciais, de cursos limitados geograficamente? E o que se chama hoje de educação à distância é de cursos sem limite, ou educação sem limite. Então, eu teria a educação limitada presencialmente e a educação sem limites. Não seria mais bacana o nome? Já até estou pensando, na segunda edição do meu livro, Educação Sem Distância, de ser Educação Sem Limites, que vai além da questão de eliminar distância, mas é não ter mesmo limites e é tudo junto e misturado. Então, falar do meu recado aí. Outro recado é que essa apresentação, ela tem alguns vídeos, talvez eu não consiga passar, certamente, não vou passar todos até o fim. E eu também não posso, apesar de que eu baixei da internet por uma simples questão de segurança, de evitar que caia no meio do caminho da apresentação, mas são vídeos que estão no YouTube e eu não posso distribuí-los, certo? Apenas passaram os links. Então, eu vou, neste fim de semana, me comprometo a colocar no meu blog, romerotori.org, esta apresentação, com os vídeos já do YouTube, e, inclusive, com links para outras matérias relacionadas. Então, dado o recado da Educação Sem Distância, voltamos agora, ou Educação Sem Limites, voltamos agora para o tema que é o real e o virtual na educação. Mas, para falar sobre real e virtual na educação, é importante a gente fazer um parênteses aqui para conceituar claramente o que eu entendo por virtual e o que eu entendo por real, ou o que vocês entendem por real e por virtual. Acho que cada um aqui pode ter uma ideia do que seja real e do que seja virtual. Primeira coisa, o que é virtual é real? Algo que é virtual é real? Pode ser ou não? Pode? Então, ótimo. Algum tempo atrás, era comum as pessoas fazerem um contraponto ou algo do tipo, se é virtual, não é real. Isso é virtual, isso não é real. Isso é uma pequena confusão com o conceito de virtual e de real. virtual não significa não ser real, como a maioria de vocês concorda. Virtual significa potencial, significa algo que vai vir a ser, que pode vir a ser, potencial. Então, não necessariamente é garantido que venha a ser da forma como a gente imagina, mas tem potencial de ser. O exemplo que o Pierre Levy dá, um dos exemplos, é da semente, que é uma árvore virtual. Mas uma semente de café, por exemplo, ela é uma árvore de café virtual, uma planta de café virtual, mas ela é também um cafezinho virtual. Então, ela tem potência para ser uma coisa ou outra. Então, virtual é quando a coisa ainda não é. Então, um ambiente virtual ou um jogo, que a gente chama de virtual, ele é, de fato, virtual enquanto nos arquivos, nas memórias do computador, enquanto não se transformou naquela realidade do jogo, que é uma realidade, como vocês concordam. Então, o jogo, a pessoa sente emoções jogando em um videogame como sente jogando com os colegas na quadra, por exemplo. Então, aquilo é a realidade. É uma outra realidade, mas é uma realidade criada por meios digitais. Então, o jogo é virtual enquanto ele está lá na memória do computador. Quando ele se transforma, a gente diz que ele se atualizou. Então, você tem aí o que se chama de atual. O atual é o que, de fato, é. Mas é uma realidade. Então, não seria nem estritamente correto chamar de virtual depois que se transformou naquele ambiente. Mas já é tradição, já a semântica desse conceito de virtual na área técnica já evoluiu de tal maneira que a gente chama de virtual aqueles ambientes e aqueles objetos que são criados artificialmente, computacionalmente, e que podem ser replicados indefinidamente, e que podem ser atualizados ou retornar ao estado de virtual de uma maneira quase que automática sem a complicação que seria pegar uma árvore e fazer ela voltar a ser semente ou pegar semente e fazer virar quantas árvores eu queira. Então, essa facilidade que a tecnologia digital traz é o que a gente chama de virtualização, de virtual. Então, quando eu me refiro a algo que é virtual, eu estou me referindo a algo que veio formado dessa maneira por meio dessa tecnologia. Bom, esclarecido isso, então, realidade virtual não é um termo esquizofrênico como poderia parecer quando se pensava que realidade e virtualidade fossem coisas opostas. Então, a realidade virtual é uma realidade criada por recursos de virtualização digitais computacionais. Esclarecido isso, vamos entender... Então, como eu disse, o real e o virtual são parte da realidade e cada vez mais misturados, como já comentou o professor Moran. Mas vamos entender melhor a questão da realidade aumentada e da realidade virtual, e de um conceito que não é novo, que surgiu lá na década de 90, junto com a realidade, quando a realidade aumentada começou a ser mais pesquisada, que a gente começou a trabalhar nos laboratórios, mas, como o professor Moran comentou, o bacana da gente pesquisar na área de tecnologia é a gente estar um passo à frente do que está acontecendo no mercado. Então, há 10 anos atrás... Aliás, há 13 anos atrás, a gente organizou um simpósio de realidade virtual, não sei se você lembra, se você participou, no SENAC, foi o sétimo simpósio de realidade virtual e aumentada. Sétimo, em 2004. Então, foi há 12 anos. O mês passado, em Gramado, que ocorreu essa videoconferência que eu falei, foi o 18º evento de realidade virtual e aumentada. O interessante é que, na mesma semana em que estávamos lá em Gramado, realizando o 18º congresso de... Não chama congresso, chama simpósio, mas é praticamente um congresso, as várias atividades que são realizadas. de realidade virtual e aumentada, e surge a notícia de um evento que iria ocorrer, já ocorreu aqui em São Paulo, que era, na verdade, uma jornada, uma reunião com algumas palestras um dia, lá, que eles chamaram de congresso. E aí a divulgação era Brasil recebe ou realiza o primeiro congresso de realidade virtual, não sei o quê, porque alguém que pretende realizar um grande evento de realidade virtual não sabe que, no Brasil, já realizamos 18 eventos científicos de realidade virtual e aumentada. A realidade aumentada não aconteceu hoje, ela está no mercado hoje, mas nós já pesquisávamos isso há muito tempo. Então, hoje, nós estamos pesquisando também questões já chamadas de virtualidade aumentada, que não é ainda muito divulgado, mas, mais para frente, vai começar a surgir. E algumas outras coisas que eu vou mostrar aqui. Bom, realidade aumentada é quando você insere no mundo chamado real, quer dizer, produzido com as tecnologias tradicionais, e não a tecnologia digital, basicamente, com elementos chamados virtuais. Só que não basta uma mistura qualquer. Por exemplo, o que eu estou gerando lá na tela, ou o que o notebook está produzindo, é virtual também, veio de um arquivo e foi atualizado lá na tela. Então, a gente poderia dizer, isso é realidade aumentada, porque eu estou misturando ao ambiente real uma imagem virtual. Se fosse assim, então, assistir televisão na sala, ao cinema, tudo isso seria realidade aumentada. Então, existe um diferencial. Qual é esse diferencial que caracteriza a realidade aumentada? Alguma ideia? Intuitivamente, a gente sabe identificar. Isso é realidade aumentada. Não, isso é uma simples projeção. O que diferencia? Como? A interação é um requisito para a realidade aumentada. Se não houver interação, não é realidade aumentada. Pode ser, eventualmente, uma projeção holográfica, alguma outra coisa. Não, não seria realidade aumentada. Porém, eu interajo também com a tela. Eu posso ter um jogo que eu interajo com a tela, e não é realidade aumentada. Então, a interação é condição necessária para ser realidade aumentada, mas não é suficiente. A mistura do virtual com o real é condição necessária para ser realidade aumentada, mas não é suficiente. Falta um terceiro requisito, que aí sim caracteriza a aplicação, ou a instalação, ou o aplicativo, como sendo de realidade aumentada. Qual é esse terceiro componente? Esse terceiro requisito é o registro entre o virtual com o real. Um registro do sentido de que esse objeto ou esse elemento virtual está inserido no mundo real como se parte dele fizesse, como se fosse uma continuação do mundo real, e não uma coisa, simplesmente uma projeção que não tem nenhuma conexão com o resto do mundo. Então, se eu projetasse, por exemplo, uma imagem de um avatar sentado aqui na cadeira, e se eu puxasse a cadeira, o avatar fizesse junto, registrado com o objeto real, aí sim é realidade aumentada. Então, o Pokémon GO, por exemplo, que é o que está difundindo mais hoje em dia, depois de mais de 20 anos de pesquisas em realidade aumentada, etc., já existiam jogos de realidade aumentada parecidos, até melhores, que o próprio Pokémon GO. Eu, a Paula Carolei, principalmente, hoje na Unifesp, mas, quando o Senac, nós já desenvolvemos algumas atividades desenvolvendo realidade aumentada no campus, ela vem até hoje desenvolvendo várias ações, cursos baseados em game, com realidade aumentada, em que os alunos vão andando por determinada localização geográfica, encontrando elementos inseridos nessa realidade, misturando o ARG, que é Altered Reality Games, são os jogos de realidade alterada, usando realidade aumentada, já escrevemos artigos sobre isso, há muitos anos já se faz isso, mas, com o Pokémon GO, é que parece que surgiu a realidade aumentada. Então, nós já vamos discutir um pouco mais para frente essa questão, qual é o segredo, por que a realidade aumentada agora está aparecendo, mesmo se nós formos analisar com rigor, o Pokémon GO não ser o melhor exemplo de uma aplicação de realidade aumentada. A realidade aumentada do Pokémon GO é bastante frágil, no sentido de que o registro não é tão perfeito, tão bom, como as pesquisas de realidade aumentada já permitem hoje. Eu vou mostrar alguns vídeos aqui, que mostram como é possível você ter uma qualidade de registro do real com o virtual muito maior do que o Pokémon GO. O Pokémon GO mostra onde, na sua frente, em algum lugar lá, ele põe o bonequinho lá do Pokémon GO, mas, se fosse perfeitamente de realidade aumentada, se houvesse duas pessoas no jogo, veriam o Pokémon GO na mesma posição. Então, se eu estou vendo o Pokémon em cima dessa cadeira, ele de frente para mim, alguém com o seu celular olhando para esse Pokémon deveria vê-lo no mesmo lugar, só que de perfil do ângulo que eu estou olhando, etc., porque ele faz parte do ambiente. Não é assim. É um pouco mais tosco ou tosca a forma como são apresentados os bichinhos lá. Então, na verdade, o Pokémon GO é mais um jogo de location-based game. Location-based game. É aquele jogo que a localização geográfica interfere na jogabilidade. Mas, um pouco lato, senso, digamos assim, a gente pode considerar como sendo um jogo de realidade aumentada, e é um jogo que está realmente difundindo e reativando essa tecnologia, que parecia que era só uma curiosidade. O pessoal achava interessante e tal, mas a gente não via nenhuma killer application, mesmo, aquela aplicação matadora que faz com que essa tecnologia seja bem-sucedida. Bom, isso é, então, realidade aumentada. Do outro lado, a gente tem a realidade virtual, na qual a imersão é total naquele mundo virtual. No caso da realidade aumentada, a gente está no ambiente chamado real, realidade real. Em inglês, seria actual reality, seria mais interessante, porque realidade real fica estranho. Mas eu estou na realidade real, e aí eu tenho elementos virtuais inseridos nesse contexto. Por mais que eu coloque elementos virtuais e elementos virtuais, enquanto eu me sentir nesse ambiente, é chamado de realidade aumentada. Então, não é a proporção de real e virtual que vai dizer se você tem uma virtualidade aumentada ou uma realidade aumentada. Realidade aumentada é porque eu me sinto em determinada realidade e ela é aumentada com elementos virtuais, independente da quantidade desse aumento. Por outro lado, se eu estou no ambiente virtual e me sinto totalmente no ambiente virtual, eu tenho a realidade virtual, que é a imersão da realidade virtual. Mas se nesse ambiente virtual, no qual eu me sinto inserido, começam a ser incluídos elementos reais, aí eu passo a ter o processo inverso, é a virtualidade aumentada. E é uma pesquisa interessante, porque torna mais realista ainda a imersão no mundo virtual. Então, você pode inserir elementos reais de várias formas. Pode colocar uma pessoa real em videoconferência, por exemplo, dentro de um mundo virtual. Ou uma linha que eu tenho pesquisado é de misturar objetos tangíveis, objetos do mundo real, que você sente, o toque, etc., mas registrados com o ambiente virtual. Então, você está no ambiente virtual, mas aí você, de repente, sente aquele objeto, você interage com ele de uma forma física. Então, você está colocando realidade dentro de uma virtualidade. Então, aqui tem alguns exemplos e possibilidades que hoje a gente tem. Foi uma curadoria que eu fiz. Só abaixa um pouquinho, por favor. Peguei alguns exemplos aqui. É o Tilt Brush da Google. Qual que é o diferencial? Aquilo que antes a gente fazia numa tela, agora você pode fazer no espaço. Mas, por ser realidade aumentada, veja o registro em relação a ele, como é preciso. Porque se eu crio esse boneco de medo aqui no ar, eu me movimento, ele continua na mesma posição, como se fosse um objeto do mundo real. ele passa a integrar a realidade da pessoa. Outra coisa interessante é que veja que ela está usando, eles estão usando óculos de realidade virtual. Então, veja que não há uma associação direta entre uma tecnologia e a aplicação ser de realidade virtual ou de realidade aumentada. porque realidade virtual e realidade aumentada são conceitos, não necessariamente tecnologias. Elas lançam mão de quaisquer tecnologias para conseguir dar o efeito do que seria uma realidade virtual e do que seria uma realidade aumentada. Então, aqui, usando esse HTC Vive, que é um concorrente do primeiro capacete mais comercial, ou o óculos mais comercial, chamado Oculus Rift, esse HTC Vive tem sensores muito mais precisos que garantem a possibilidade da virtualidade aumentada, no sentido que eu tenho um sensor físico aqui, estou com aquele óculos que me tira totalmente a visão do mundo real, mas ele tem câmeras que captam o mundo real com muita precisão e desenham o virtual registrado com esse real. Inclusive, você põe o óculos, aí ele mostra onde está no mundo físico o sensor, você vai lá e pega e está lá mesmo, com toda a precisão. E aí você está imerso nesse mundo, mas com uma câmera que mostra também o espaço real. E aí, nesse espaço real que foi capturado por uma câmera e misturado dentro de um óculos de realidade virtual, você transformou em uma aplicação de realidade aumentada. E aí você tem essa possibilidade. Outra possibilidade, isso daqui é um videoconceito, não é... A tecnologia ainda não faz isso, mas é uma empresa que foi comprada pela Google também, chama Magic Leap, que está desenvolvendo de uma forma ainda meio secreta, ainda não divulgou qual é a tecnologia, mas se o Google comprou a ideia, pagou não sei quantos bilhões por essa empresa, eles devem ter feito uma análise, e visto que é viável, isso que eles estão dizendo que vão fazer. Ou seja, você poder, provavelmente com o uso de algum óculos, mas não óculos tão pesadão como aquele que vocês viram na aplicação anterior, com um óculos praticamente quase normal como o da gente, talvez projetando coisas na retina, não sei exatamente qual é essa tecnologia, isso que é curioso, mas a gente vai poder ver coisas virtuais misturadas no mundo real de uma maneira muito mais prática do que vestindo aqueles capacetes pesados. vai levar agora uma meia hora para ele voltar, porque ele tem um... eu preciso configurar aqui, toda vez que eu chamo na apresentação, ele fica analisando o arquivo por alguns minutos, mas eu vou adiantando as coisas que eu iria falar. Ele fica avaliando a segurança. Então, o outro vídeo que eu estava mostrando, tinha um rapaz segurando uma moto, aquela moto obviamente virtual, é para mostrar que realmente essa tecnologia toda já existia há um bom tempo. Esse aluno, eu orientei ele e o grupo dele em 2011, e era justamente a ideia de você reduzir a distância entre aluno e conteúdo por meio de realidade aumentada. Porque já é comprovado que não é a mesma coisa você interagir com um objeto virtual na tela, com o mouse e teclado, ou com as próprias mãos, sentindo como se o objeto estivesse realmente entre as suas mãos. Isso é muito mais... aproxima muito mais o conteúdo. Outra característica desse desenvolvimento que eles fizeram, é que eles fizeram uma interface toda baseada para a interface de games e para rodar em console de games. Então, eles usaram, fizeram realmente para o console da Microsoft, o Xbox, voltou lá. Deixa eu ver se por aqui vai. Vai. E participaram de um concurso. E participaram de um concurso da Microsoft, Imagine Cup, e foram vencedores, num concurso internacional, em primeiro lugar, na categoria de uso do Kinetic, que eles usaram o sensor do Kinetic para fazer isso, e mostrou como as novas tecnologias e a aprendizagem ativa funcionam. Quer dizer, os alunos tiveram a iniciativa, o meu trabalho foi de orientá-los, mas eu não tive tanto trabalho, porque quando o aluno está motivado, quando ele se sente empoderado... Aliás, eu aprendi em um workshop que eu fiz no Olin College, em Boston, que é uma faculdade de engenharia, um college, uma universidade, que tem, acho que, 12 anos, ou um pouco mais que isso na época, que eu fiz, acho que tinha uns 10 anos, e já estava nos top 10 de cursos de engenharia nos Estados Unidos. E a abordagem deles é toda baseada em aprendizagem ativa, misturando design, conceitos de design thinking, com ensino de engenharia, etc. E lá eu conheci uma bibliografia chamada Why We Do What We Do. Por que nós fazemos o que fazemos? Do Edward Detch, e o outro autor eu não me lembro. São psicólogos, fizeram pesquisas extensivas sobre motivação, por que as pessoas fazem as coisas. O empoderamento é uma das características necessárias. A pessoa tem que se sentir capaz. Ele não usa o termo empoderamento, mas é algo assim do tipo, um dos requisitos para você ter motivação é você se sentir competente para fazer aquilo. Mas isso é um requisito, não é condição suficiente. Precisa haver um segundo requisito, que é a autonomia. Aliás, esse é o primeiro de todos. O aluno tem que sentir autonomia. Então, quando você passa um trabalho para o aluno fazer, e você já diz tudo o que ele tem que fazer, como ele tem que fazer, o aluno se coloca automaticamente em uma posição passiva. E aquilo lá, a motivação já cai abruptamente. Ele tem uma motivação, mas é a chamada motivação extrínseca. É aquela que vem de fora. É porque precisa de nota, é porque alguém mandou, não é porque ele quer. Quando você deixa o aluno escolher o que ele vai fazer, claro que dentro de certas limitações, dentro de certas regras, como, por exemplo, o conceito de game. Você não faz o que você quer em um game. Você tem regras. Você faz o que você quer dentro desses limites. Então, você dá alguns limites, por exemplo, escolha o tema que você quer, o sub-tema dentro desse tema maior. Ou escolha a tecnologia que você vai querer usar. Você pode escolher uma entre essas, a realidade aumentada, a realidade virtual, vídeo, vídeo 3D, vídeo 360. Você dá algum moleque de opções, mas isso faz dele ter escolhido. A postura muda totalmente. Ele se envolve, ele se engaja, porque ele teve autonomia para decidir as coisas. A responsabilidade dele, ele sente mais a responsabilidade. Então, autonomia. A outra questão é ele se sentir competente. E a terceira, que é a mais importante de todas, é ele sentir que aquilo tem um significado para ele e para o seu entorno, para o meio com o qual ele se relaciona. Em inglês, é relatedness. Ele sente esse... Ou seja, que aquilo que ele faz, ele vai poder pôr na rede social dele, os amigos vão curtir, vai mostrar em casa, ele vai mostrar... Ele vai sentir o impacto daquilo que ele está fazendo. Então, aquilo tem significado, ele se motiva. Bom, foi o que aconteceu com esses alunos. Eles escolheram a tecnologia, eles escolheram o que eles queriam fazer. como alunos, eles quiseram desenvolver algo mais assim, uma nova forma de... ferramenta de ensino. E eles criaram esse vídeo para submeter projetos de campo em inglês, inclusive. e fizeram todo o roteiro, a fala, onde eles apresentam a ideia de como é a educação tradicional, como eles acham que tem que ser. E venderam a ideia deles. E mostraram, fizeram um produto de realidade aumentada, e é possível interagir em 3D com os objetos, e é possível carregar a biblioteca com esses objetos. Então, é apenas um exemplo aí. E hoje, em seguida, depois desse vídeo, eu vou passar um vídeo comercial lançado recentemente, que é praticamente a ideia dele, porque eles tinham a possibilidade de explodir. Você tinha um objeto 3D, mas você tinha uma possibilidade de explodir. Aí, o objeto explodir em partes para poder ser examinado, etc. E recentemente, eu vi um produto comercial que tem essas ideias aí, que eles fizeram como trabalho de conclusão de curso, e que depois eles submeteram para esse concurso por decisão própria. Então, vejo que é uma interface de games. Vamos lá para o tutorial. Como é a interação que eles, a regulação deles está acostumada a ter com os consoles. Tem um help. Então, aqui, por exemplo, ele pode pegar o cérebro. Tem uma opção. Acho que aqui mesmo ele já vai dar um explode. E tinha a opção de visualização com óculos 3D também. Então, atendia a vários tipos de recursos disponíveis. Quando você está pronto, o ícone na parte da direita significa que você pode explodir esse modelo. Explode. Para o assalto novamente, você diz Assemble. Se você ver o ícone na parte da direita E agora, aqui, tinha uma questão também por isso que se chamava Fusion 4D, que era o mesmo objeto visto no tempo. Então, tem um feto e à medida que você vai evoluindo no tempo, ele continua na mesma posição que estava sendo manipulado, porém, mudando o tempo daquele elemento virtual. E agora, o produto comercial foi lançado recentemente. 3D for Medical. Eles eram Fusion 4D, mas é mais ou menos aquela ideia, só que, claro, com muito mais recursos e é um produto comercial, não um protótipo. Mas é um caminho que a realidade aumentada vai permitir ser trinada. Ela fala exatamente a mesma coisa que a gente falava da questão da manipulação. um modelo respiratório, uma criatura vivante que pode oferecer muito mais. Aqui é outra possibilidade usando o óculos HoloLens da Microsoft, que é um óculos mais ou menos naquele conceito do Magic Leap, só que já é comercial. Inclusive, eu sei que o professor Luciano Silva, aqui do Mackenzie, está fazendo pesquisa com esses óculos aí. Então, quem for do Mackenzie e estiver interessado, procura o professor Luciano Silva da computação. Com esses óculos, que são semi-transparentes, ele projeta, então, na frente da sua visão, elementos virtuais perfeitamente registrados ao mundo real, que é o que dá realmente a diferenciação de ser uma aplicação de realidade aumentada. Então, aqui, por exemplo, eu posso estar fazendo um projeto de uma moto e vendo uma moto. Aqui não é o caso, mas poderia ser em tamanho real, na minha frente mesmo. Só não daria para montar na moto ainda, mas em algum momento, talvez a gente chegue em algo com essa qualidade. A Microsoft comprou o jogo Minecraft, que é uma outra febre com os jovens. Então, coloco aqui uma pergunta para ser discutida daqui a pouco, para vocês irem pensando aí. Qual o segredo de sucesso do Minecraft? Porque nós, mais velhos, olhamos para isso, falamos, puxa, nós imaginávamos que os jogos seriam cada vez mais realistas. Aí, de repente, alguém lança um jogo todo quadriculado, com cubinhos, sem tanta qualidade, as casas são os castelinhos, bem fraquinhos, e é um grande sucesso com os jovens, eles ficam malucos com isso. Tanto que a Microsoft foi rápida lá e comprou essa empresa, que era de um cara só, que teve a ideia e fez tudo sozinho, mas cresceu tanto, ele fez tanto sucesso, ele já não estava dando conta, sozinho, disse que já não estava tendo vida já. Então, ele vendeu por alguns bilhões e foi viver a vida dele. E a Microsoft comprou e já integrou a Hololens de tal maneira que o Minecraft vai poder ser jogado no meio da sala, como nós fazíamos quando criança com os nossos Legos, com a vantagem de que, quando desligar, está tudo arrumadinho na sala, não tem peça espalhada para todo lado. Outra vantagem também é que nunca faltam peças, como acontecia conosco. Você ia fazer e não tem mais peça para completar o que eu estava fazendo. isso daqui é um outro exemplo de virtualidade aumentada. Usando o Gear VR, o Gear VR é aquele adaptador para os celulares Samsung que transformam os celulares Samsung em um óculos de realidade virtual. Então, aqui, a pessoa está imersa no mundo virtual para rodar o novo Superman virtual reality roller coaster. Só se sentindo o mundo no físico real, que é a montanha a luz andando, e isso integrava a realidade virtual que ele está fazendo. então, isso dá uma experiência muito mais interessante. Quem daqui já tiver assistido um demo bem legal, é o primeiro que eu gosto de mostrar quando eu vou mostrar os óculos de verdade para as pessoas, eu coloco ela para ver a montanha-russa. As pessoas precisam se segurar na cadeira, é muito realista. Agora, imagina você estar nesse mundo virtual de montanha-russa, realmente andando na montanha-russa e tudo registrado e criando coisas fantasiosas, como o Superman chegando lá para resgatar ou dando a sensação de que quebrou a montanha-russa onde você está e você voa longe, etc. Isso é só início de possibilidades que a gente tem. E esses equipamentos usam celulares, estão nos bolsos, como o professor Foran comentou nos bolsos dos jovens. Hoje, os jovens têm nos bolsos laboratórios mais potentes do que nós tínhamos algum tempo atrás ou do que nós sonhávamos de ter nas escolas, brigávamos por ter esses laboratórios. E agora que os alunos têm, a gente pede para eles se ligarem e, em vez de a gente aproveitar que eles estão trazendo o laboratório no bolso. Esse daqui é um outro trabalho que a gente tem desenvolvido lá na Poli. de simulação usando realidade virtual. Por enquanto, ela está usando um canudinho para simular a seringa, mas a gente já está adaptando uma seringa de verdade para dar esse realismo, essa virtualidade aumentada. E também usando o Arduino e outros hardwares para detectar o movimento da... Como é que chama? Esqueci o nome. Êmbolo, não é? Do êmbolo, à medida que você aperta o êmbolo, esse sensor vai detectar quanto foi apertado, isso vai ser convertido na realidade virtual pelo líquido de anestesia que é injetado e, dependendo da posição onde ele injeta esse líquido, para onde esse líquido se espalha, qual vai ser o efeito real da anestesia, e isso vai se transformar na reação do rosto do paciente virtual, se a anestesia pegou ou não pegou, etc. Então, tudo integrado. e a gente está querendo pôr também um boneco de silicone para que haja a sensação na hora do... Treinando, né? Abrir a boca para o paciente, por exemplo, ou sentir a resistência na hora que está injetando a seringa, etc. A agulha. Esse daqui já, como o Moran falou, a gente estando um pouco à frente, né? O que a gente está pesquisando agora já é algo que ainda não é usual, mas talvez venha a ser mais para frente, que é trocar de corpos. Isso daí já está demonstrado que você se sentir no corpo de outra pessoa aumenta a empatia. Então, você fazer, por exemplo, pessoas de raças diferentes ou de ideias políticas diferentes ou de religiões diferentes, credos, etc., trocarem de corpo, isso faz com que talvez a tolerância aumente. Então, dá para se fazer experiências interessantes. esse daqui foi um experimento que nós fizemos no Centro Universitário Senac o ano passado, um evento de um sábado inteiro em que 50 voluntários participaram e que a gente coletou vídeo, questionário, já publicamos um artigo no SVR, vamos submeter um internacional agora. Tem participação de pesquisadores do mundo inteiro, da Alemanha, da Espanha, da França, da Unifesp, da USP, do Senac aqui no Brasil, baseado em uma tecnologia que foi criada por um grupo que não é da academia, mas que está se integrando à academia, chamado Be Another Lab, tocado por um brasileiro que agora está na França fazendo doutorado. Então, ele fez aí vários e ele começou fazendo como experiências artísticas e aí ele percebeu o potencial educacional disso. Agora a gente está trabalhando, por isso que ele se juntou conosco, a gente está convertendo a tecnologia que o Celso tinha feito para ficar portátil para a gente poder usar celulares. Então, é o Felipe Bertrand, o nome dele, e assim está fazendo, dando bastante repercussão a esse trabalho criativo aí, e troca de corpos. Alright, here we go. Um exemplo aqui dos professores dando... Ok, I'm gonna try to get my brother's class in on this. Ok, class. Google Class não é o áudio de verdade. e projeto de provação na Terra. Hello, everybody. Hi. Welcome to Sir. We made it over here. This is a CMS. This is one of the most complex machines ever made. Então, professores, estão lá no cenário de parte de uma cidade de uma cidade de uma cidade e discutindo com os alunos que estão nos Estados Unidos em tempo real e entrevistando isso. This tunnel is 27 km long. Fewer people have ridden a bike here than have climbed Mount Everest. Do you have any questions? John, how long did you take a proton to travel the whole group? How old do the magnets have to be to be superconducting? If you added up all the protons in this entire tunnel it would fit into the space of just one single grain of sand. We could say goodbye to our trusty bike here. Bye. Thank you, Stephen, Freddy. It's been a pleasure. All right, I'll see you guys when I get back in Michigan. Even though I may never go to space, I still feel like I got a chance to be in the middle of the world. Well, aí para encerrar, a realidade que eu chamei de realidade real é o novo óculos do Google, está demorando um pouco para carregar, super realista, você não vai conseguir distribuir a realidade quando, com ou sem esses óculos. Ele conta a história que começaram com os óculos azul vermelho. Eu tenho muitos trabalhos feitos com esses óculos de anaglise, eu chamo, é uma forma barata entre o Google Cardboard, que ainda é um grande sucesso, mas que vai virar uma nova versão, vai ser Daydream, vai se chamar. Esses óculos agora, eles lançando esses óculos perfeitos, fully immersive, totalmente imersivo, e ele é simplesmente feito de quase transparente. Mas as pessoas, talvez uma brincadeira de 1º de abril do Google. É a realidade mais real possível. E temos também outras tecnologias surgindo, como essa tecnologia do pai, fazendo virtualidade aumentada com a filha. Então, tem várias formas e várias tecnologias, basta ter criatividade. Bom, visão de futuro, isso aqui é um vídeo da Microsoft, já é o segundo, ela fez um outro alguns anos, agora ela atualizou o que ela enxerga como o futuro, das tecnologias, claro, puxando muito para as tecnologias que ela trabalha, tablets e projeções e sensores, etc. Não necessariamente vai ser assim, mas é um vídeo interessante também para a gente discutir as questões sobre essa mistura do simcretismo do real com o virtual. Então, aqui pode ser câmera em tempo real, dentro do oceano, por exemplo, na sala de aula as pessoas interagindo com isso, com os tablets e com os type labs, aí a impressora 3D, tudo isso integrado. as ideias já são rapidamente passadas de um todo, precisando bastante de um toque, mas são possibilidades, às vezes, tudo é coisa que a gente nem imagina que passa a ser um paradigma do exame, e aí, em homenagem ao que o professor Moran falou, eu vou acabar com a mesma imagem depois, lá no final, que ele já colocou, mas Pokémon Go é realidade aumentada, já discuti isso, então vou pular essa. RVRA já é disponível há algum tempo, já falei disso também, isso daqui é uma palestra que eu dei em 2011 na Jovaed, mostrando o potencial da realidade aumentada, no outro, é uma demonstração que nós fizemos em 2004, lá naquele simpósio de realidade virtual, de uma asa delta virtual, que já era a virtualidade aumentada também, e às vezes a gente vê circular aí com os novos óculos, olha só, agora dá para fazer, simular uma asa delta, já dava para simular isso há muito tempo. A Monga, vocês conhecem, não é? Para mostrar que a tecnologia já existe há muito tempo, não significa que necessariamente ela vai ser usada só porque ela existe, enquanto não se encontrar uma aplicação que realmente a popularize. Monga foi uma forma de popularizar o Peppers Ghost, que é uma tecnologia do século XVI, jogo de espelhos. Só que a maioria das pessoas hoje não conhece como Peppers Ghost, conhece como holografia, virou holografia, por causa dessa apresentação do rapper Tupac, que já estava morto, aí ressuscitaram ele num show, a partir daí teve Michael Jackson, vários outros, mas é a tecnologia da Monga e que dá a impressão que surgiu agora. Aqui, um outro fenômeno de uma cantora virtual japonesa, atrai multidões e ela é totalmente virtual. Está sendo manipulada por artistas, que trazem, que trazem, que trazem, e tal, mas no futuro também de retradicantes dentro de todos os enterrados que querem estar na voz. Assim como a voz. Bom, então, a pergunta que eu já tinha deixado, qual o segredo, então, de sucesso? Do Pokémon GO, do Minecraft, do Tupac, lá, da holografia, que a Monga não era tão sucesso quanto virou depois que houve aquele show. Alguma, só para a gente, então, já encerrando, fazem perguntas e discussões? Algum comentário? Por que o Pokémon Moran? Autonomia. Então, a gente vai encontrar aqueles três requisitos que eu já comentei em qualquer coisa que seja bem sucedida na educação, vá procurar que você vai encontrar. Pelo menos os exercícios que eu fiz até agora, eu sempre encontrei esses três requisitos que os psicólogos já demonstraram. Autonomia. Então, no Pokémon GO você tem autonomia para jogar na hora que você quiser, para procurar onde você quiser, etc. A questão do empoderamento, é fácil de ser usado, as pessoas conseguem, então, trabalhar com o Minecraft ou Pokémon GO, basta você querer, a interface é muito simples. Mas, o mais importante de todos é o terceiro aspecto, que é o significado. Então, Tupac tem um significado grande para o público que foi lá. O Minecraft, aquilo que as crianças criam, tem muito significado para elas. E, mais ainda, é o Pokémon GO. Então, eu acredito que, assim como já comprovado em várias pesquisas científicas, que a mídia não influi na aprendizagem. Não sei se o professor Moran concorda. A mídia, como o nome diz, é um meio. Não é a tecnologia, não é a mídia que vai dizer se a aprendizagem vai ser melhor ou não. A gente pode aprender usando qualquer mídia. O que vai diferenciar é a metodologia usada. Então, não é a realidade aumentada o motivo do sucesso do Pokémon GO. Na verdade, é graças ao Pokémon GO que a realidade aumentada está fazendo sucesso. Então, não adianta a gente se empolgar e falar que legal. Então, como os alunos adoraram o jogo de realidade aumentada, vamos fazer agora o Sassi GO. Não sei se vai rolar. O Curupira GO. Por mais que a gente tenha boas intenções de fazer isso. Por quê? O Pokémon tem um significado muito grande para essa geração que é jovem adulta agora. Na década de 90, eles vivenciaram por meio de desenhos animados, de jogos, essa realidade em que havia Pokémons espalhados pelo mundo e que se caçavam. Tinha o Pokémon da floresta, o Pokémon da água, o Pokémon, não sei o quê, vários tipos, etc. Então, eles conhecem por nome cada um dos 353, não sei quantos, que depois viraram 800, não sei quanto, eles sabem como evolui. Então, isso fez parte da infância deles. E vocês sabem que aquilo que a gente curte na infância, a gente curte a vida inteira. Eu coleciono o Gibi até hoje, porque a minha realidade, a minha diversão era ler quadrinhos. E eu gosto muito. E meus filhos curtem mais o Pokémon. Eu tenho colegas professores, muito mais jovens que eu, mas que ficam caçando Pokémon. Eles sabem que isso tudo, o que está por trás dos bastidores, que não existe Pokémon aqui, mas eles entram nessa brincadeira, nesse mundo virtual que tem muito significado para eles. Então, o Pokémon é sucesso porque é Pokémon, não é porque a realidade é aumentada. A realidade é aumentada, viabilizou tornar a realidade aquilo que era um sonho para eles. Aquela coisa de que o virtual e o real são realidades, então, a realidade do Pokémon já estava no inconsciente coletivo, veio no momento certo. E o Minecraft? Como o professor Moran falou, ele pode fazer o que quiser. Mas, qual a vantagem de ser tão simplificado assim, como cubinhos, não poderiam ser permitidos a você criar objetos com mais realismo? Acontece que, se você criasse objetos com mais realismo, ia dar mais trabalho. Não ia ser tão papum, junta algumas pecinhas, já é um computador, junta pecinhas, já é o meu carro, junta... Então, a exigência ia ser maior para a criança criar um carro, se o sistema exigisse que fosse mais realista, ia ser mais cansativo aí, ia perder aquele outro requisito do empoderamento, de se sentir competente. Ou, então, ia perder a autonomia, porque ia pegar em bibliotecas carros lindos, já feitos, não sei o quê. Então, ele perderia a autonomia ou perderia o se sentir competente. Com cubinhos, ele se sente competente, porque é fácil para mexer, ele se sente autônomo para fazer o que ele bem entende, porque todo mundo vai aceitar que aquilo é um carro, porque não tem outro jeito melhor de fazer carro, é assim mesmo, e rapidamente ele cria o mundo dele, com autonomia, com significado, etc. Então, a teoria, as pesquisas conseguem explicar coisas que parecem inexplicáveis. Então, alguns falam, puxa, mas as crianças, os jovens, estão se alienando da realidade. Numa palestra, recentemente, me perguntaram, no final, o que fazer com esses jovens que estão se alienando da realidade? Aí eu respondi, esses jovens, no futuro, vão estar perguntando o que fazer com esses velhos que se alienam da nossa realidade e acham que o mundo é só isso, que eles vivem, eles nem têm ideia do outro mundo que a gente tem aqui que eles não conhecem. Então, tudo é uma questão de perspectiva e eu acabo homenageando o professor Moran também. Coincidentemente, nós selecionamos a mesma imagem. Obrigado. Obrigado.